Música É dia bonito de sol aqui na Scandirava Scandirava, Scandirava, aqui no coração de Minas Gerais, em Uberlândia. O Wessler agora tem uma frota especial de Strassler 380, não é isso? Exatamente. Tem uma unidade ou várias, se ele quiser a frota inteira aqui? Tem uma ou várias unidades. É Strassler HD 380, trucado 2008-2008. Uma unidade, quanto? Apenas 198 mil. 198 mil ele fecha o negócio. Se ele levar 1, 2, 3 ou mais a frota inteira, o preço muda? O preço muda, podemos chegar no acordo. E ele pode financiar também? Apenas com uma pequena entrada, o restante até em 60 meses. Você está esperando o quê? Liga pra gente agora no 0800-770-0059. Mais uma da Scandirava. Música Se era um FH12 que você queria, já encontrou. Esse aqui é 2003, né? Exatamente, 2003. E o preço dele? 158. Gostou? É o que você queria? Então acesse nosso site, tem muito mais. superzerado.com.br Doisão, 2011 promete todo mundo se armando aí, comprando o seu caminhão Scania. Chegou o momento, não é isso? Com certeza. Vai começar o ano de 2011 com o pé direito e com o seu Scania na frota. Você parou um caminhão certo pra ele aqui, não é isso? Esse aqui é o próprio. Manda a configuração pra eles lá. Um 114,380, ano 2007. Super novo esse aqui, então? Com certeza. Ele gostou. Ele quer saber o preço. Ele falou lá no Itaipu, deve ser preço bom. Quanto? 230 mil. É o preço padrão Itaipu. Gostou? Quer levar? Aproveita. Vem correndo pegar aqui, que esse aqui tá esperando por você. Ou quer financiar? Pode dar uma entrada e o saldo é até? 60 vezes. Liga pra gente no 0800-770-0059, porque esse Scania vai ser seu. Olha, chegar aqui na Brás Diesel em Caxias do Sul é fácil. O endereço aqui, qual que é, Romel? É BR-116, número 12, 1500. Vai encontrar um bom atendimento, equipe qualificada, cafezinho, chimarrão, tudo por aqui, não é isso? Tudo. Pode vir aí, que aqui tem. Inclusive várias ofertas Scania, as melhores esperando por você. Começando por essa. É, isso aqui é um T-124, 360, 4x2. E eu tô sabendo. Você quer saber do motor dele? O que você fez aqui? Aqui, além da revisão de diferencial e caixa, foi revisado também o motor. E foi feita uma semi-reforma. Ele tá novíssimo aqui. Impecável. Dá uma olhada do estado dele aqui, ó. Tá lindo, hein? Ano 99, conseguimos um preço bom nele aqui? Com certeza. É só ligar, eu vim aí, sentar, que a gente senta aqui com o Wagner, com o pessoal da Bras Diesel aqui, a gente vai fazer um bom preço. Só que não perde negócio, né? Não perde negócio. Ele tá meio apertado, porque é financiado. Ele pode financiar também? Pode. Aqui a parcela fica conforme o seu bolso. Então liga pra gente no 0800-7700-09, que esse Scania aqui... Tá esperando por você. Scania Bacistera aqui no Paranaguilherme. Mais uma oferta especial, não é isso? Mais uma oferta. É um FH-12 esse aqui, hein? 380, trocadinha. E é completo. O preço dele? 148. Tem mais unidade também? Tem, se precisar tenho aqui e em Ponta Grossa também. Liga pra gente no 0800-770-0059. Existem amigos que são para a vida toda. E a Scania está trazendo mais boas notícias para nossos velhos amigos. São ofertas especiais para veículos séries 3 e 4, com preços que você não pode perder. Uma oportunidade única para a gente visitar uma casa Scania, conhecer todas essas ofertas, além de contar com mão de obra qualificada e a confiabilidade que só a Scania pode oferecer. O tempo passa, mas os verdadeiros amigos continuam para sempre. Scania, fazendo sempre tudo por você. A Scania fez muitos amantes de caminhão pelo Brasil. E esse aí é o Flávio Wender, um médico veterinário de 55 anos que nunca trabalhou com Scania, mas ama o seu caminhão. O tão conhecido jacaré é um Scania Vabs L75. O xodó de Wender acabou de completar 50 anos. Ele vive lá em Canela, no Rio Grande do Sul, e foi um dos primeiros a sair da fábrica da Scania, no final da década de 50. Olha o estado impecável desse Scania. Lindo, não é? Se você também tem um Scania antigo, todo conservado, mande sua história com fotos aqui para o Rede Scania na TV. Saiba mais do 0800 770 0059. É a Scania fazendo sempre tudo por você.